O Bolsonaro volta a falar na possibilidade de corrigir a tabela do imposto de renda e comemora a queda no preço do diesel. A informação é do repórter Bruno Pinheiro. O presidente Jair Bolsonaro do PL voltou a garantir na live desta quinta-feira uma correção na tabela do imposto de renda. A proposta do presidente Bolsonaro surgiu em 2018 durante a campanha, dizendo que faria uma correção caso fosse eleito, o que não aconteceu. Em entrevista nesta semana, o presidente chegou a dizer que uma medida nesse sentido já estaria alinhada com o Ministério da Economia. Nós não corrigimos a tabela do imposto de renda em anos anteriores de cada pandemia. A economia realmente era uma incógnita, o que poderia acontecer e não tínhamos margem. Agora está garantido com a equipe econômica, vamos começar, não vou dizer o percentual ainda, que não batemos o martelo, mas corrigir a tabela do imposto de renda, que cada vez mais vem se transformando, não em tabela do imposto de renda, mas sim redutor de renda. O presidente Bolsonaro comemorou ainda a aprovação na Câmara dos Deputados, que aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei que acaba com a possibilidade de saída temporária de detentos, a conhecida popularmente como saídinha. Organizações ligadas aos direitos humanos já criticaram a medida. Esse texto retorna ao Senado, já que tinha uma urgência aprovada e deve ser reduzido essa discussão, encurtando os debates no Senado Federal. Eu acho que tem que achar uma maneira, Júlio, de criminalizar, por exemplo, como sendo idioma do roubo de celular. Porque você pode ver, geralmente, que ele está com celular, qualquer pessoa está com celular na rua, né? Mas pega uma pessoa completamente ali, desprevenida, uma pessoa idosa, um jovem, e o elemento, ao roubar esse celular, atira, mata, imagina você perder um parente, um amigo, um filho, né? É dessa forma. Jair Bolsonaro também comemorou nesta quinta-feira a nova redução sobre o diesel vendido às distribuidoras. O valor médio do litro passa, então, de R$ 5,61, chegando a R$ 5,41, uma redução de aproximadamente R$ 0,20, que deve refletir diretamente na bomba, chegando até o consumidor final. A Petrobras, quem diria, né? Anuncia a redução do preço do diesel. É pouca coisa? R$ 0,20. Sim, é pouca coisa. Mas você pode ver, o caminhoneiro, por muitas vezes, ele bota, em média, no tanque do seu carro, 500 litros disso. Tá? 20 centavos a menos, R$ 520 vezes 20 centavos, quanto é que dá? R$ 500 vezes 20 centavos. Quanto é que dá? Estou dando chance de recuperar, pô. Já que você errou agora pouco aí. Estou prestando atenção aqui, presidente. Quanto é R$ 500 vezes 20 centavos? R$ 100 reais. Então, pega R$ 100, é dinheiro. R$ 100, a pessoa pode almoçar, jantar, tomar um café e tomar água de fogo na pista, pô. Isso mesmo? Dá pra fazer R$ 100, é dinheiro pra caramba, pô. De Brasília, o Bruno Pinheiro.